As interferências do homem na natureza podem trazer algumas consequências. Uma delas é a mudança no clima. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade do Estado e da sociedade. É o que diz a Constituição de 1988. No Academia desta semana, vamos acompanhar a exposição do trabalho de Maria Luísa Deude, que relaciona direito tributário e a preservação ambiental. Tributação socioambiental, instrumento para o desenvolvimento sustentável. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, como requisito para obtenção do título de mestre em Direito. O estudo é de Maria Luísa Belo Deude. E para debater o trabalho, recebemos o mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, a UNB, Fabrício Ramos Ferreira, e o professor do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília, Maurinho Almeida Falcão. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TVX para participar do Academia de hoje, para debater esse tema que, com certeza, é bastante instigante. E nós vamos agora acompanhar um resumo do estudo. O trabalho analisa a viabilidade da utilização do tributo para cumprir a função socioambiental, tendo como ponto de partida a contextualização de um dos problemas socioambientais, as mudanças climáticas. Bom, quero aqui agradecer também a Maria Luísa, muito obrigado pela presença. E eu já gostaria que você falasse da metodologia utilizada nesse seu estudo. Certo. A metodologia adotada partiu do ponto de que o trabalho deveria ter uma contextualização num primeiro momento, uma parte descritiva num segundo momento, e uma parte propositiva num terceiro momento. Em verdade, quando nós falamos do tema tributação socioambiental, nós precisamos ter um elemento ético dentro dessa pesquisa. Esse elemento ético é a questão socioambiental, propriamente dita, que deriva de interferências entre homem e natureza. E aí tentar descobrir qual é o verdadeiro papel que o direito tributário desempenha frente a essas questões socioambientais. Então, o trabalho, ele passa por uma epistemologia reducionista, que tem prevalecido hoje nos estudos do direito tributário, para algo além disso, ou seja, a interferência da relação jurídica tributária com as outras conexões que existem, por exemplo, a própria ética, a questão ambiental, a questão social e assim por diante. Então, num primeiro momento, foi feita a contextualização de alguns problemas ambientais, com destaque na questão das mudanças climáticas. Num segundo momento, a questão da análise do direito ambiental na Constituição Federal, na legislação. E, num terceiro momento, a questão, propriamente dita, do papel do direito tributário frente às questões socioambientais. A Maria Luísa Deude destacou para a gente três obras que compõem a bibliografia utilizada nesse estudo. Vamos, então, conferir quais são esses livros. Bom, Maria Luísa, então, de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu estudo? Certo. A primeira obra destacada do professor Heleno Taveira Torres foi uma obra que corresponde a uma coletânea de vários artigos que tratam da tributação socioambiental ou do direito tributário ambiental. Desse livro foram utilizados dois textos, o primeiro deles do Anderson Lobato e Gilson Almeida e, num segundo momento, o da professora Regina Helena Costa. Ambos os textos trabalham o desenvolvimento sustentável, os princípios ambientais, com foco no direito tributário, ou seja, qual é a contribuição do direito tributário para a concretização do desenvolvimento sustentável, estudando questões da extrafiscalidade da norma tributária, conceitos da norma, função da norma tributária, para, então, se chegar à reunião do direito tributário com o direito ambiental. Os outros dois? Os outros dois. A coletânea chama-se Tributação em Debate, que é do professor James Marins como coordenador. Foi utilizado um texto do professor Roberto Ferraz em que ele fala da aplicação do Green Tax no Brasil, ou seja, a utilização do tributo ambiental no Brasil, mais especificamente a contribuição de intervenção no domínio econômico com foco no direito ambiental, no que diz respeito à industrialização e comercialização de petróleo, instituído pela Emenda Constitucional 33 de 2001. E a obra do professor Juarez Feitas, sobre sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, uma obra relevantíssima no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, à sustentabilidade propriamente dita, trazendo conceitos aí dessa análise pluridimensional quando nós falamos de desenvolvimento sustentável. Vamos falar, então, do seu estudo. Muito bem. A obra, como eu falei inicialmente, ela começou a... Nós começamos a trabalhar sobre as mudanças climáticas. Então, há uma preocupação muito grande das mudanças climáticas. Existem vários relatórios que tratam dessa variabilidade do clima, dessa variabilidade natural e da questão da interferência do homem. Existe um estudo muito importante de um britânico, de um economista britânico chamado Stern. O relatório Stern diagnostica que, se a temperatura média aumentar 1 grau Celsius, pequenos glaciais dos Andes vão desaparecer e isso vai afetar o reservatório de água de 50 milhões de pessoas. E se a temperatura média aumentar em torno de 5 graus Celsius, grandes glaciais do Himalaia desaparecerão, afetando um quarto da população da China, afetando o reservatório de água de um quarto da população da China. O problema qual é? Que se estima que até o final do século XXI, a temperatura média vai aumentar de 2 a 4,5 graus Celsius. Então, evidentemente que essas questões ambientais, especificamente das mudanças climáticas, têm uma relevância muito grande hoje e é um fato que deve ser observado por todos nós. Partindo desse pressuposto, nós sabemos que essas questões socioambientais, e para que falar em socioambientais, não somente em ambientais? Ora, Capra já nos diz que o meio ambiente, a natureza e o homem formam uma rede interligada. Ou seja, há uma relação de interdependência entre socio-homem, sociedade e meio ambiente. Por essa razão é que vem esse termo socioambientalidade. Então, há uma preocupação em se cuidar do meio ambiente, para que as presentes e as futuras gerações também possam usufruir dessa natureza. Diante disso, a própria Constituição Federal, a nossa atual Constituição Federal de 88, de 1988, diferentemente de outras Constituições anteriores que falaram de maneira muito incipiente do meio ambiente, a nossa Constituição atual traz uma relevância, uma importância, é dado uma importância muito grande ao meio ambiente, dedicando-se, inclusive, a um capítulo exclusivo para tratar do meio ambiente. E a Constituição não fala expressamente no termo socioambiental, mas, numa leitura dinâmica, numa leitura sistêmica do texto constitucional, nós verificamos que essa socioambientalidade é um elemento ético e que precisa ser preservado por todos nós. E aí, quando nós falamos em todos nós devemos preservar o meio ambiente, nós devemos verificar qual é o papel da sociedade e qual é o papel do Estado. Quando verificamos o papel do Estado, sabemos que o meio ambiente precisa ser cuidado por meio de políticas públicas. E uma das políticas públicas mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o tributo. O tributo é um instrumento que está a cargo do Estado e, com ele, ele pode manipular, pode induzir, melhor dizendo, determinados comportamentos dos contribuintes, em prol do meio ambiente, em prol da concretização do desenvolvimento sustentável. Então, essa é a ideia geral do trabalho. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia. Hoje, acompanhando a apresentação da dissertação de Maria Luísa Belo Deude, Tributação Socioambiental, Instrumento para o Desenvolvimento Sustentável. Antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. A coisa julgada e seus limites objetivos, de Erick Lavoura, editora Atlas. Falsas memórias e sistema penal, a prova testemunhal em cheque, de Gustavo Noronha de Ávila, editora Lumen Ures. Terceiro setor da responsabilidade civil do Estado e do agente fomentado, de Alberto Cingiriga, editora Fórum. Bom, a essas três obras que você acabou de ver, também você pode somar mais esta aqui que está em minhas mãos. Tributação Socioambiental, Instrumento para o Desenvolvimento Sustentável, que é justamente da Maria Luísa Belo Deude, ela que está trazendo este tema para ser debatido hoje aqui no Academia. E, talvez, eu poderia considerar uma das raras, né, vezes em que eu pego um livro em que se mantém o mesmo, é o título do seu trabalho. Exatamente. Essa obra foi publicada pela editora Max Limonade. Evidentemente, foram feitas algumas adaptações em relação à dissertação apresentada, né, inicialmente, e a obra agora publicada e que, para mim, foi uma grande honra, um grande êxito na minha vida profissional. Sem dúvida. Parabéns. Professor Maurinho, queria que o senhor desse início aqui ao nosso debate. Então, inicialmente, eu gostaria de felicitar a professora Maria Luísa pela inovação, o caráter didático que ela trabalhou em torno do tributo como elemento importante na intervenção que o Estado faz para editar o comportamento das pessoas na questão ambiental. Foi uma grande contribuição, justamente, para a pesquisa, para o mundo acadêmico, essa forma didática apresentada, né, da questão tributária e a questão ambiental. E eu gostaria de saber qual a sua percepção, você fez um recorte no seu trabalho sobre o marco, o seu foi a Revolução Industrial no século XIX para começar a discutir a questão ambiental, mas qual a sua percepção sobre um paradoxo, eu entendo, foi criado justamente a partir da sociedade industrial, já do século XX, na ordem internacional do pós-guerra. Nós temos esse paradoxo construído, por um lado, pela evolução dessa sociedade industrial, junto com o livre comércio, que vem incrementar o bem-estar econômico das pessoas. E o paradoxo é justamente aí que essa evolução da sociedade industrial, esse incremento do livre comércio, ele trouxe, por outro lado, também uma perda de bem-estar em função da degradação ambiental. Foi esse quadro que vem influenciar as correntes acadêmicas a partir dos anos 60 e também o surgimento de partidos políticos, etc. Então, eu gostaria de saber qual a sua percepção, justamente, sobre essa etapa, que eu considero, digamos aí, a mais importante em termos do estudo da questão ambiental. Embora, sem dúvida, eu entenda que a revolução industrial foi um marco importante, um aspecto social também da revolução industrial, mas eu entendo que a sociedade industrial do pós-guerra, a sociedade de consumo, essa sociedade global de consumo, ela trouxe uma perda de bem-estar importante. Eu gostaria de saber qual a sua percepção, então, sobre esse processo. Evidentemente que vários são os fatores que influenciam nas mudanças climáticas e nos demais problemas ambientais. Aqui podemos focar nas mudanças climáticas, que foi o objeto de estudo. Dentre elas estão essas ações nocivas do homem ao meio ambiente, como, por exemplo, a questão da industrialização, que foi o grande marco na revolução industrial. Mas, todas as ações do homem que geram problemas ambientais, evidentemente que são, que devem ser tratadas e que devem ser verificadas por todos nós, por toda a sociedade e aqui, especialmente, pelo direito tributário, que é o foco do trabalho. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, esse termo desenvolvimento sustentável, na verdade, ele é pluridimensional. Então, com o desenvolvimento de toda a sociedade, na verdade, esse desenvolvimento foi marcado por uma característica meramente econômica. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, só o termo desenvolvimento, em verdade, nós falamos num desenvolvimento econômico, num desenvolvimento de crescimento do PIB, etc. Hoje, esse termo desenvolvimento, ele deve ser visto sobre várias dimensões. Ou seja, nós não podemos nos desenvolver tão somente economicamente, nós precisamos nos desenvolver politicamente, nós precisamos nos desenvolver socialmente e ambientalmente. Essa é a ideia de quando nós falamos em desenvolvimento. Então, é preciso, sim, manter o desenvolvimento econômico, evidentemente. Nós precisamos continuar com o crescimento econômico, com o desenvolvimento econômico. Isso, sem dúvida nenhuma, repercute num processo de industrialização maior, e até mesmo uma maneira mais consumista da sociedade caminhar. Mas, essa ideia de desenvolvimento econômico, ela deve ser aliada a esse outro desenvolvimento, a esse âmbito político, social e ambiental, justamente para que todo cidadão tenha uma qualidade de vida mais efetiva. Então, é preciso o desenvolvimento econômico mais aliado a esses outros vetores. Professor Fabrício. Em primeiro lugar, professor Mariluiz, eu queria lhe parabenizar pelo trabalho, pelo excelente trabalho. Eu acho uma das coisas mais interessantes, quando a gente lê uma obra como a sua, a possibilidade de nos fazer pensar sobre um tema que, para nós, aparentemente, já tínhamos visto muito dele. E uma dessas questões, dentro dessa visão prismática que a senhora traz para o desenvolvimento sustentável, a senhora cita dois pensadores, dois pesquisadores, um deles, o professor Pigot, que dá uma visão a respeito da ótica ou da temática econômica de como se vê o tributo e a extrafiscalidade do tributo. E, para nós, que estudamos um pouco mais o desenvolvimento sustentável, vemos isso sob a ótica da professora Eliana Orostrom e do professor Mancur Olson, que, ela, Prêmio Nobel em Economia, dá noções a respeito da lógica da ação coletiva e da teoria da escolha racional, de como o indivíduo faz uma determinada escolha e essa escolha gera consequências que podem não ser as melhores para a coletividade. E, aí, dentro dessa ótica que a senhora aborda no seu trabalho, eu queria que a senhora explorasse um pouco mais esse assunto, mostrando como a extrafiscalidade pode induzir a esse desenvolvimento sustentável, como ele leva isso a que pensamento o cidadão comum, ao ter um tributo ou olhar para uma determinada alíquota, vai tomar uma determinada situação para que se alcance o objetivo final do trabalho que a senhora utiliza, como o tributo sendo o indutor do desenvolvimento sustentável. As duas grandes teorias no que diz respeito à correção das falhas do mercado, são apresentadas pelo COUSE e pelo PIGO. A teoria do COUSE e a teoria do PIGO. A teoria do COUSE fala na extensão do mercado, ou seja, deverá haver um acordo entre poluidor e quem vai arcar com essa poluição, ou seja, o Estado, ele não vai ter uma interferência significativa nas relações de correção de falhas de mercado. Não haverá isso por parte do Estado, ou se haverá, será algo muito distante, praticamente inexistente. Já para a teoria de PIGO, chama-se a teoria da correção do mercado, ou seja, o Estado tem sim obrigatoriedade em impor determinadas medidas em prol do meio ambiente, ou seja, visando corrigir essas falhas de mercado. Quando nós falamos em falhas de mercado, nós nos referimos às externalidades negativas, principalmente as negativas, mas também as positivas que influenciam no meio ambiente, influenciam na natureza. Pois bem, nós somos adeptos à teoria de PIGO. É preciso, até pela própria clara, expressa redação do texto constitucional de 88, que o Estado tem o dever de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, sem dúvida nenhuma, o tributo, que é um instrumento nas mãos do Estado, ele vai interferir na indução de determinados comportamentos ao contribuinte. Isso vai fazer com que o comportamento do contribuinte seja induzido, e aí é a questão da norma indutora, como uma situação genérica da extrafiscalidade, uma das funções da norma tributária, induzir este comportamento do contribuinte para que ele, então, pratique esta boa ação ao meio ambiente. Essa é a teoria de PIGO, onde o Estado detentor do tributo faz com que o comportamento do contribuinte seja induzido. É a opção que deve ser dada ao contribuinte. Então, a extrafiscalidade, ela não é uma imposição. Você pode pagar mais tributo e não agir conforme a previsão da norma. Mas, evidentemente, se você recolher, se você tiver a oportunidade de recolher uma quantidade menor de tributo, você optou por este caminho prescrito na norma, e a norma tributária, então, efetivamente se concretizou. Então, é essa a ideia dessa teoria de PIGO. Nós temos alguns exemplos dessa tributação socioambiental bastante incipientes ainda, eu diria, tendo em vista o leque da nossa legislação, a doutrina tributária permite que seja muito maior do que nós vivenciamos hoje. Por exemplo, a questão do ITR e do IPTU, alíquotas progressivas para o não cumprimento da função ou para a não utilização da propriedade. Ou a questão da contribuição de intervenção no domínio econômico, na industrialização e comercialização do petróleo, instituído pela Emenda Constitucional 33 de 2001. Mas são exemplos pequenos frente ao que o Brasil pode estabelecer na sua legislação. Maria Luísa, de forma geral, o direito tributário, a legislação tributária muda minutos, né? Fizeram recentemente uma pesquisa, né, professor Mourinho, e constataram que em questões de minutos, a legislação tributária muda. Direcionada a área socioambiental, a área ambiental, o direito tributário também muda muito ou não está interligado a outras tributações? A tributação socioambiental não é, como pode-se pensar, uma instituição ou criação de um novo tributo. Em hipótese nenhuma, se fala em criação de novos tributos. O que se fala é na adequação de tributos já existentes no sistema jurídico brasileiro, focando nas questões socioambientais como uma função dessa norma, a extrafiscalidade. Então, a norma, ela já existe. Os tributos, eles já estão estabelecidos no nosso sistema, desde a instituição, do advento da Carta Magna de 1988, a Constituição de 1988. Então, essa tributação socioambiental não é uma instituição de um novo tributo, é uma leitura do tributo já existente com foco na preservação ambiental. Como, por exemplo, as questões que nós tivemos recentemente da redução da carga do IPI sobre os produtos da linha branca. O que aconteceu com isso? Na verdade, houve uma redução da alíquota do IPI para a aquisição dos produtos da linha branca, certo? Mas, por outro lado, você teve o quê? Um aumento no consumo de energia. Então, pode ser que, em alguns casos, exista até mesmo um conflito entre a norma tributária já posta com o caminho que essa norma tributária vai percorrer diante dessa extrafiscalidade existente. Então, há sempre a necessidade de ter uma balança, um equilíbrio entre a carga tributária existente, o que se cobra por isso, e qual é efetivamente o comportamento almejado pelo Estado em função da preservação ambiental. Outro exemplo, também a título do IPI, foi quando houve uma redução do IPI para veículos que são movidos a álcool. A ideia inicial, quando você fala da tributação socioambiental, esse discurso da tributação socioambiental, nessa redução do IPI para o consumo, para a venda de veículos movidos a álcool, é para que o meio ambiente esteja mais protegido, porque já se sabe que o álcool polui menos do que a gasolina. Só que, qual era o pano de fundo, na verdade, dessa discussão toda? Era a promover ou incentivar o consumo interno do álcool em detrimento da importação do petróleo. Então, são questões econômicas, questões de mercado, que acabam, muitas vezes, se sobressaindo às questões ambientais, socioambientais. Então, sempre tem que ser visto sobre estes dois ângulos. É, bastante interessante. Mas, como eu disse, como muda muito, a gente fica, às vezes, pensando, também muda nessa área ambiental. Sem dúvida. Bem, Mari Luísa, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito obrigado pela presença aqui na TV Justiça. Eu que agradeço. Para debater esse tema bastante interessante. Professor também, Maurinho, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Academia também. Ao professor Fabrício Ramos, também obrigado pela presença. E, olha, lembro que você também pode participar do programa Academia para enviar o seu trabalho, para ser debatido aqui a sua tese ou a sua dissertação, é fácil. Basta enviá-la para o e-mail academia.stf.jus.br. E, para rever este programa, basta também acessar o site da TV Justiça, que é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigado e até o próximo encontro.